A minha busca regalas de esperas, bagueiando-lhe a noite. E tu vens ao nosso encontro em cada dia, este a nós o brilho do Altíssimo. E tu vens ao nosso encontro em cada dia, este a nós o brilho do Altíssimo. E tu vens ao nosso encontro em cada dia, este a nós o brilho do Altíssimo. E tu vens ao nosso encontro em cada dia, este a nós o brilho do Altíssimo. E tu vens ao nosso encontro em cada dia, este a nós o brilho do Altíssimo. E tu vens ao nosso encontro em cada dia, este a nós o brilho do Altíssimo. E tu vens ao nosso encontro em cada dia, este a nós o brilho do Altíssimo. E o brilho do Altíssimo. E o brilho do Altíssimo. Caminhamos sob o piso da cruz Nas pegadas dos teus passos Ressuscitas na manhã da Santa Costa És para nós o vivente que não morre Credo, homem, credo Os humildes que querem renascer Senhor, nós te pedimos Aumida, homem da nossa fé Credo, homem, homem da nossa fé Caminhamos atentos ao apelo De um novo pentecostes Torre em criança, presença desse sonho És para nós a palavra do futuro Credo, homem, credo Credo Como a igreja que anuncia o evangelho Senhor, nós te pedimos Aumenta Aumenta a nossa fé Aumenta a nossa fé A minha busca da dia que nos dás Com a ajuda dos irmãos Com a ajuda dos irmãos Com os dias nos caminhos Desta terra És para nós a esperança da vida Credo Credo, homem, credo Credo Como o mundo onde o reino está presente Senhor, nós te pedimos Aumenta a nossa fé Aumenta a nossa fé Aumenta a nossa fé Amém.